Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turco, e cuidado... Ai, caralho! A cara é de asa, velho! Estamos em... Spa-Francochã! Pilotando o Race Room Racing Experience, o simulador com o nome mais longo da história dos simuladores. Calminha! Ih, meu Deus do céu! Olha a rabada que o carro deu ali! Calma aí, Mercedão! Fica na sua! Calma! Caralho! Seguinte, estamos pilotando... Assim que eu... Que eu consegui fazer... A porrom aqui... A blanche... Esqueci o nome da curva, cara! Essa é a porrom! Ui! Jesus! Estamos pilotando o DTM 2013... No, como eu já disse, Race Room Racing Experience Plus Mega Blaster... E por que o 2013? Caralho! Eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar o 2016... E tem uma polícia passando aqui na minha janela, espero que não seja nada comigo... Se eu parar esse vídeo no meio do caminho... Ou porque a Lava Jato chegou aqui... Ui, meu Deus! Me dá dinheiro que eu coloco um isolante de som no meu quarto... Calma! Nossa Senhora! Tá bonito! Me falaram que a inteligência artificial do... Do Race Room Racing... Tá muito boa, tá quase a par com a do R-Factor 2... E... Já me falaram também que ela tá... Um pouco ignorante... Como a do Aceto Corsa nos seus piores dias... Veremos aqui... Qual é a verdade... Mas por enquanto tá muito legal... Tirando umas batidas ali... Mas, enfim... Isso também não deixa de ser realidade... Realismo... Pegar o vácuo... O que eu posso dizer é que esse carro é uma delícia de pilotar, cara... É embora... Uh... Esse barulho... Familiar que vocês estão ouvindo ao meu celular... Acontece... É... Embora... Nossa Senhora, cara! Que legal que tá isso aqui! Isso, menino! Eu acho que tá um pouco fácil demais... Eu tô pilotando no modo Get Real... Que é... Supostamente o modo mais realista que tem aqui no... No Race Room... Mas mesmo assim... Tá um pouco fácil... A Inteligência Artificial tá em 100%... Caralho! Já o Force Feedback tá muito legal, cara! E o som continua sensacional! Ó... Dá pra atacar as zebras tranquilamente... Que além de não perder tempo... O carro não perde equilíbrio... Mas tudo bem! O Race Room nunca foi conhecido por ter uma física... Extremamente apurada assim... E eu acho que a versão 2013... Caralho, velho! A versão 2013 não é... Das melhores versões do DTM... Pro simulador... Estamos aí! Mas... De qualquer forma tá muito legal, cara! A Inteligência Artificial... Eu acho que tá pendendo mais pra... Pra... Pra R-Factor 2 mesmo! Tô gostando bastante! Sem contar os gráficos, né! Não chega... A ser tão bonito... Quanto ao... Ao Seto Corsa... Mas... Se a gente considerar que é a... A mesma engine do R-Factor 1... Isso aqui, cara... Ai, caralho! Que isso? Que isso? Jesus! O cara... Quase... Se arrebentou na Urruge ali... Chicoteou pra todo quanto é lado... E eu dei no meio dele... Calma! Ai, Jesus! Caralho, velho! Que loucura isso aqui! Nossa Senhora! A Inteligência Artificial tá muito agressiva, cara! Quer agressividade? A gente vai ser agressivo! Caralho! Que loucura! Tá muito da hora! Vamos abrir um pouquinho! Como diria Mario... Mamma Mia! Ui! Como diria o Carlinhos Brau... Carlinhos Brau... Não sei... Mamma África... A minha mãe... Minha mãe solteira... E tem que fazer mamadeira... Todo dia... Além de trabalhar como empacotadeira... Nas Casas Bahia... Eu acho que o ápice da música brasileira... Eu acho que o ápice da música brasileira... Se deu quando essa música foi criada... Calma Cristo! Tô! Mais uma volta completando aqui... meet mudou... É oficial. Tá legal pra caramba. Caralho. Que louco, cara. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ih, vou tomar punição, hein. Vou pedir protesto contra isso aí. Eu digo que foi acidente de corrida. As imagens são claras. Um toque de corrida, praticamente. Calminha. O porrom aqui tá delicinha de fazer, cara. Nossa, e o... O Force Feedback fica muito doido ali. Como se pegasse toda a força G lateral e transferir isso pro volante. Tá da hora pra caramba. Ui. Ah, tô pilotando um BMW, viu. Esqueci de falar. Igual esse carro da frente aí. Só que é o carro do Augusto Farfus. Verdezinho. Aliás. Vejam o vídeo do Augusto Farfus andando com a esposa em Nerdslaifa. É qualquer coisa. Não sei o que... Não sei... Não tenho opinião formada sobre o assunto. Vou jogar por dentro. Que bonito é... Ver um samba no terreiro Assistir um batuqueiro Uma roda improvisada Que bonito é... O turco fazendo ao ruge Sem tirar o pé Na sexta marcha Nem o Senna Conseguiu fazer igual O Piquet pagou um pau O Piquet pagou um pau E o Rubinho bateu na barreira Não, quem bateu Foi o Luciano Burt Pilotando uma Prost Grand Prix Há uns 15 anos atrás Será que a gente consegue chegar nesses carinhos da frente? Caralho Olha a treta aí na frente É muita treta Vixe Nossa Senhora Meu Deus do céu Vai por fora Vai por fora Vai por fora Caralho Que ultrapassagem animal Puta que lá merda Foi muito boa agora Vai ser na bus stop Ele carro bonito Meu Deus Freia Ai Não bati Não bati Não vem não Que eu não bati Uia Que audio Safadinho Que safadinho Caralho Que da hora Eu vacilei ali na bus stop Atrás do BMW Mas não pensou duas vezes E jogou por dentro Que legal Que legal Eu só preciso acionar o retrovisor ali Virtual Porque Eu não tô vendo nada Quem tá do meu lado direito Que nem esse cara tá do meu lado direito agora Será? Não Passei ele Caralho Que da hora Que tá isso aqui Vamo 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 Ai 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 Opa Chama o Samu Chama o 90 Que vi Vimos um crime aqui Meus senhores Caralho Caralho Puta que pariu Foi revanche Não foi nesse que eu bati naquela hora Foi? Mas fez igualzinho Que cuzão Que cuzão Nota placa Caralho O carro tá meio esquisito Eu não sei se eu coloquei danos Se eu coloquei danos aparentes Se eu não coloquei danos Oh Mas me rodou sem dó Ui Calminha Calma 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 Que o pneu tá esquisito O carro tá pulando muito na hora de fazer curva Oh Tá muito agressiva A inteligência artificial aqui Cara Todo mundo com a faca nos dentes Cuidado nessa freada Pra não ser Obliterado de novo Vem cá meu querido Vem cá que a gente vai Vai na ignorância agora A gente vai dar tapa na cara E cuspir no olho Ui Vai Dois 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 Não deu Tudo bem Passamos um Fica aí atrás Vamos embora Talvez Mais duas voltas Mais uma volta Não sei São 15 minutos de corrida Caralho de asas Isso aqui Caralinhos voadores Quem fez Quem desenhou Caralinhos voadores No banheiro Lima Duarte Perguntou um dia Caralinhos voadores Ui Não bati Ah mas tá muito bom Muito bom Brincadeiras à parte Insanidade Olha que da hora Caralho E eles disputam Entre si Cara Ai caralho Quero passar esses dois Antes de chegar lá Na reta final Que é a última volta Certeza Ah não Ah não Ah não Ah não Ai caralho Ai caralho Me deixa Porra Ó vou te falar O nego tá numa ignorância Aqui também Tá pior que Mazda Rook Series No iRacing Pior que Street Stock Car Caralho Intelligência artificial Tá muito boa Quem disse que Tá aparecendo Com o R-Factor 2 Tem muita razão Mas quem disse Que Ai Que parece O Aceto Corsa Nos piores dias Também não deixa De tá errado Depende do ponto de vista Ou o babaca Que tá atrás de você Mas vamos lá Vamos cruzar A bagaça aqui De qualquer forma Pera ai É isso ai De qualquer forma É o seguinte Muito bom Cara Gostei bastante Achei que A inteligência artificial Ficou um pouco agressiva demais Em determinados momentos Mas foi uma experiência Muito insana Bom É o que temos Para hoje Vamos arrumar aqui A gente se vê no próximo vídeo Falou De qualquer forma De qualquer forma Tchau De qualquer forma natural